Sr. Becker, a tua nota de acção, agora sim, em parte de mês ou dois, não comunicamos esse mês de saúde pública, mas a gente foi um comissão, um show, um shelter, tem nenhum lugar para atender sobre aqui, mas se não tiver falta de comunicação, está a gente enviado um rol para assinar o grupo, por favor, a sua solução de viagem para o grupo árbitro? Bom, nós estamos aqui, vamos atribuir falta de manejo e oferecer resultados concreto dentro das quatro anos, temática de criminalidade, combatimento de criminalidade e também para o que se trata de adictos ambulantes, isso está, cada vez vem com mil e um excusas, mas o povo está esperando algo melhor, porque no final do dia, a signatura do governo que vem com a campanha, que vem de spot na televisão, mais que está na cana ronda, está señalando que tem spot na aqui, que tem diferente, o povo está sofrendo de criminalidade, de repente está saindo de uma esquina como salvador, mas no final do dia, nem é, nem suministro de justiça, não pode salvar o povo. Então, o povo está com a ordem de eleição de 2013, o povo tem oportunidade para expressar o seu mês, entre outros, sobre o manejo para o que se trata de combatimento de criminalidade, e no nosso conceito, o governo que não aceita um ponto que não falha barbaramente, e também está com, se no final do dia, não tem tranquilidade em algum caso, que não cai, que tem o negócio, e assim, está algo advocating com, de um conceito que o povo está fazendo um senão claro no partido de AVP, que é isso que está inacetável, e não por sostenerem aquele voto que não acontece em nenhum câmbio veterano que não tenha. O senhor Petro, o senhor, a senhora, o protocolo, vai ter um cidadão do governo, que teve um aniversário, um sindicato, que teve um cidadão do governo, esse protocolo. A maneira que você tem o acordo com uma maneira elegante e fina do setor privado, para a dona do governo, conhecer, você sabe que tem dois protocolos que a gente afirma. Um, agora, eu afirmar dois anos e meio passado, aí chega no parlamento um raporto com diferentes recomendações de uma comissão que eu vou instituir, além do protocolo de diálogo social, nenhuma recomendação não aguardo seguir. Ao contrário, eu não sei o que o Parlamento não sabe qual é o trabalho de se executar ou não. E agora, eu vou dizer o meu conceito, eu vou dizer o seguinte. Senhor, eu vou dizer que o seu link está com o senhor Arthur Dawes. O senhor, o ministro que não serve, claramente, não serve para o posto de justiça. Então, agora eu vou dizer que o senhor não puxa para vir com o protocolo, que não vai fazer algo 5x2, para o senhor não poder reenforçar o que já acaba de ser débil. E eu pensei que o protocolo de meu conceito, mas, em todo caso, o setor privado, tem um senão de reenforçar o seu senão. E dois anos passaram, para o que trata justiça, o ministro que não serve.